Oi! Olha eu aqui outra vez, voltei pra falar um pouquinho com vocês sobre essa linha aqui anti-queda da Bio-Extratos que eu estou utilizando, tá? Eu mostrei pra vocês aí no começo do vídeo o creme de pentear, tá? Agora eu vim falar um pouquinho do shampoo, porque hoje eu lavei o cabelo novamente Hoje é dia 30 de março e eu lavei o cabelo de novo, então conforme eu for lavando o cabelo eu venho aqui pra falar um pouquinho de cada produto e depois que eu chegar até o creme de massagem aí eu vou usar ele por mais um período, depois eu vou juntar todo mundo e vou fazer um outro vídeo aqui dando as minhas considerações finais do que eu achei Isso aqui eu tô mostrando do processo, né? Eu lavo o cabelo entre duas a três vezes da semana E hoje eu vim falar um pouquinho do shampoo pra vocês, que é o shampoo anti-queda de aborandia, alecrim, quilaia vitaminas A, B e E 0% de parabéns, petrolato, silicone, vegano, pH 6.0, dermatologicamente testado ajuda no crescimento saudável do cabelo, tá? Limpa e revitaliza o cabelo, ativa a circulação através da massagem durante a aplicação do produto nutre os fios, evitando a queda e ajudando no crescimento saudável do cabelo Modo de usar, aplique nos cabelos molhados, massageando suavemente, enxague e se necessário repita a aplicação. Recomenda-se o uso combinado com os outros produtos da linha Jaborandia Antiqueda Então eu comprei shampoo, condicionador, creme de massagem e creme de pentear, tá? Meu cabelo ainda tá molhado, né? Tá até aos ventos aqui Vocês desculpem aí o barulho do ventilador, mas aqui no Rio tá muito quente hoje Então pra gravar eu preciso do auxílio do ventilador, tá? Então o que que acontece? Ele tem um cheirinho muito gostosinho e não muito gostosinho Eu ainda tô naquela dúvida se eu gosto do cheiro ou não Ele tem um cheirinho tipo um matinho, um negócio de mato Que é gostoso, não é ruim Mas logo assim que você cheira, eu não gosto tanto Depois eu acho que o olfato acostuma Mas no cabelo ele não fica com esse cheiro forte Ele fica um cheiro mais suave, então fica um cheiro delicioso Então digamos que no momento estou O cheiro do vidro, eu não gosto tanto, o cabelo tá de boa Ele é um liquidozinho Eu vou colocar aqui um pouquinho na mão pra vocês verem Ele é como se fosse uma corzinha de mel, olha Tá vendo? Ele é como se fosse um tonzinho de mel Ele escorre bem, tá vendo? Ele é um mel mais clarinho E ele, ó, ele é como se fosse uma gelatinazinha Vocês conseguem ver uma geleinha, tá vendo? Ele é como se fosse uma geleia, tá? Ele faz bastante espuma, espalha super bem nos fios E como que eu faço? Eu coloco na palma das mãos, esfrego, ele fica igual uma geleinha Aí eu vou pegando assim com as pontinhas dos dedos E vou massageando no couro cabeludo Vou fazendo esse movimento aqui no couro cabeludo Depois eu passo no restante do cabelo, enxago e repito a aplicação dessa mesma maneira Pego pelas pontinhas dos dedos e vou massageando Gente, a pontinha dos dedos não são as unhas, tá? As unhas elas podem ferir o couro cabeludo Então é sempre com a pontinha dos dedos Logo assim, na primeira lavagem E aplicou o shampoo pra primeira lavagem Você já sente que o seu cabelo fica limpo Mas a gente já tem esse costume de passar duas vezes Então eu acabo aplicando duas vezes Dessa maneira que eu falei aí com vocês Então você sente que o cabelo fica... Os fios parecem que eles encorpam Sabe? Logo assim que você passa Passou, fez a primeira lavagem Você já sente que o fio dá uma encorpada Não sei explicar Mas você sente Você sente o cabelo limpo, sabe? Você passa a mão assim Você sente aquela sensação de limpeza do fio Então você tem aquela sensação mesmo De que, poxa, meu cabelo realmente ficou limpo E como eu falei pra vocês, né Que eu vou mostrar, né Como que tá as lavagens Hoje foi a minha segunda lavagem E a quantidade que caiu de fio Foi essa daqui Essa quantidade aqui de fio Que caiu do meu cabelo Hoje caiu um pouco mais do que na semana passada Porque foi como eu falei pra vocês Eu tinha pintado meu cabelo na segunda-feira Então geralmente quando a dona Patrícia lava Na próxima lavagem ele cai um pouco menos Porém Ele aqui caiu menos do que ele estava caindo Antes da dona Patrícia limpar Vocês pintar Vocês entenderam? Então assim, ele tava caindo muito Pintou meu cabelo Diminuiu a queda Lavei Caiu mais do que da semana passada Mas ainda é menos É isso aí que eu tô querendo dizer Então eu vou continuar usando Pra gente ver como que ele vai se comportar realmente No meu cabelo E se ele vai ter essa diminuição da queda Porque quando eu era mais jovem Mais nova Eu tinha cabelo muito cheio E por tantas pessoas falarem De tantas pessoas falarem Seu cabelo é muito cheio Seu cabelo é muito cheio Seu cabelo é muito cheio Seu cabelo ruim Essa menina com esse cabelo ruim Ouvi da minha mãe várias vezes sobre isso Que meu cabelo era ruim Ouvi das pessoas da família Mas gente, meu cabelo não é ruim Meu cabelo não é ruim Ele nunca me fez mal Ele nunca Ah Brigou comigo A gente discute de vez em quando Mas briga assim de ferro e fogo A gente nunca teve Né? Mas assim Brincadeiras à parte Meu cabelo ele não é um cabelo ruim Que as pessoas chamam de ruim, né? Cabelo não tem como ser ruim Mas enfim Hoje em dia Eu sinto falta daquele volume E gostaria de ter mais Vocês percebem como ele tá brilhoso? E vocês sabem, né? Eu não tenho ring light Eu não tenho Soft box Eu não tenho nada disso O que eu tenho é uma Como é que chama? Luminária Com três lâmpadas E a luz externa da minha janela Que tá aberta Inclusive tá um dia muito bonito hoje Mas então é isso Então da próxima lavagem Eu vou trazer aqui pra vocês O condicionador Ou o creme De massagem Eu ainda vou decidir E a gente ainda vai bater nesse papo Tá bom? Beijo Até daqui a pouquinho Tchau 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 Tchau